Música Sexta-feira tem espetáculo de marionetas na Centro Cultural de Mindelo com o marionetista português Manuel Dias, tendo a sessão 10h30 e 14h de tarde. Pou carinha na História na Nosmo, exposição de artesão ceramista António Horté que está na CETELIE na São Domingos, Santiago. Música Sábado, 8h de noite, tem projeção de filme Pirinha, de Natasha Craveiro na Forte São José, cidade de Porto Inglês, Maio. Música Lançamento de livro Amor na Bravense, de Vuca Pinheiro que está acontecendo sábado ali na Casa da Morna, na Nova Sintra, de Abraba. Música Festival Solidário Santa Isabel, de Conce, dias 5 e 6 de julho, na Chombom, Tarrafal de Santiago. Música Cavala Fresco Festival de Gastronomia e Artes e Desporto Náutico está marcado para dia 3 de julho, na Mindelo. Música Centro Nacional de Artes e Design, CNAD, na Mindelo, já anuncia-se bágio de giradisco picapada para dia 19 de julho. Música Exposição de fotografia Gotas da Vida, de Cris Borges, está na Café de Andiã, na Mindelo, terça-feira. Música Expressá, Escola de Teatro, da Torna apresenta-se espetáculo Caxote, dia 28 e 29 de junho, na Centro Cultural de Mindelo. Música